O Superior Tribunal de Justiça realiza hoje e amanhã o seminário 10 anos da lei de drogas. O evento organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, discute a política de drogas que tem sido adotada no país e no mundo e as expectativas para uma nova abordagem do tema. O objetivo principal do seminário é debater o que precisa ser atualizado na lei de drogas que está em vigor há 10 anos e discutir medidas que podem diminuir o número de presos por tráfico no Brasil. O coordenador científico do evento, ministro Rogério Schietti Cruz, acredita que um dos principais problemas que o judiciário enfrenta hoje é diferenciar traficantes de usuários. Nós recebemos processos em que pessoas estão presas e muitas vezes percebemos que não havia motivos para considerar tais pessoas traficantes. Então, essa é uma primeira dificuldade, saber separar dois tipos de condutas muito diferentes que devem ter um tratamento jurídico penal diferente. Outra questão importante é, uma vez reconhecida a existência de um tráfico de entorpecentes, uma pessoa que esteja sendo acusada de tal crime, se ela precisa ficar presa durante o processo. E mesmo após a condenação, se a pena privativa de liberdade deve ser a única resposta punitiva cabível para essa situação. A abertura do seminário contou com a presença da presidente da Infam, ministra Maria Tereza de Assis Moura, de autoridades como o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, estudiosos do tema e da presidente do STJ, ministra Laurita Vaz. Em discurso, a ministra afirmou que cerca de 30% dos recursos que chegam ao tribunal têm relação com o uso e comercialização de drogas. Só no primeiro trimestre deste ano, dos 12.331 habeas corpus e recursos ordinários de habeas corpus recebidos no Superior Tribunal de Justiça, 3.506 referem-se ao tráfico de drogas. O seminário ainda contou com uma aula magna do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. E o primeiro painel abordou o histórico e as expectativas sobre a lei de drogas.